Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Triste notícia. Famosa atriz global sofre com uma triste doença. A famosa atriz Mariana Santos, de 42 anos, que trabalhou por 10 anos no programa Zorra Total, divertindo o público e atuando em cenas de humor, relata que sofre com crises de pânico. A atriz Mariana Santos fez um desabafo. Disse que sofre com essa doença praticamente sua vida toda. Ela também disse que suas crises de pânico são pequenas mortes. A atriz relatou que tem pânico de lugar fechado. A atriz Mariana Santos disse que só com 30 anos que conseguiu amenizar um pouco o trauma fazendo terapia e que graças a Deus está dando certo. A atriz Mariana Santos trabalha atualmente em malhação. O canal Marcio Novaes e seus seguidores desejam que a atriz Mariana Santos alcance sua cura. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. A atriz Mariana Santos trabalha atualmente em malhação. Obrigado.